A nossa próxima palestra, referência mundial em manutenção de grandes estruturas, será proferida pelo engenheiro doutor Carlos Henrique Siqueira, engenheiro civil formado pela Universidade Federal da Paraíba, com pós-graduação em estrutura pela COPPE, mestrado e doutorado na UF em patologia das estruturas. Trabalhou na supervisão da construção da ponte Rio-Niterói e atua em sua manutenção desde 1979. Atua como professor de curso de pós-graduação em várias entidades do Brasil, sobre vistorias de pontes e viadutos de concreto e tecnologia do concreto protegido. Tem um acervo de mais de 5 mil pontes e viadutos inspecionados. Segundo o Hernani, é uma das pessoas que mais conhecem a ponte Rio-Niterói. Com vocês, Carlos Henrique Siqueira. Boa tarde. Esse evento é extremamente importante para a maior obra de arte especial do Branco. A ponte de quando foi inaugurada em 1974, era a segunda maior ponte, a terceira maior ponte do mundo. Só perdi a praia no início dos anos. Eu vou me referir ao que vem sendo feito na ponte Rio-Niterói em termos de manutenção e o que foi feito. Nós somos referência no mundo quando se fala na manutenção de grandes fontes. E antes de adentrar realmente na minha palestra, eu queria dizer ao Giro e o Fábio só o seguinte. Você comentou no início que, em função do time anterior, você estava se sentindo o tricolor do Rio de Janeiro. Eu quero que você se sinta como um time de campeão anterior, como o Ronaldo, como o Hernani, como o Bruno, que se estivesse aqui não seria diferente, você também. Esse sim é um time de campeão, entendeu? E um time de grande vitória, que é o Flamengo do Rio de Janeiro. E o tricolor gaúcho já foi, né? Muito bem. Essa frase marcou época desse parágrafo, que foi dito, assinado, na Decreto-Leia em 1938, de Dom Pedro II. A ideia da ligação entre os dois topônicos, Rio e Niterói, já se falava na época do Brasil Pé. Nunca se falou em pontos. Só se falava em túnel de sucacá. E nunca se falou rodoviário. Sempre era um túnel ferroviário. A partir daí, teve início, sucessivamente, a ideia de ligar os outros topônicos. Não foi adiante. O Insider do Penalto conseguiu um empréstimo lá na Inglaterra. Voltou pro Brasil. Disse o Dom Pedro que não tinha conseguido absolutamente nada. Essa história morreu um pouco. E passamos vários anos até que começou a surgir lentamente novas ideias. sempre se pensando em túnel ferroviário, nunca em pontos. Esse é um pouco da história da Ponte Rio e Niterói. Quando a gente fala numa obra dessa, muito interessante, a gente praticamente só vê no presente. Alguém tem ideia do que era um empreendimento desse pra sair do zero? Um país como o nosso, pra construir uma obra dessa, magnânia, super nativa? Não é brincadeira. O trás disso tudo tem muito esforço, tem muita determinação, tem muita vontade de construir. E diga-se se passar o que o Hernando falou. Essa vontade, tão gigantesca, veio fundamentalmente do ministro de transporte na época, Mário Davi André. Esse foi o homem que a ponte saiu. A ponte saiu do carro dele. Eu sinto, ele não tá presente, e nem o filho dele, o Máriozinho, deveria estar aqui com a gente. Mas esse foi o grande nome da ponte de fritão. Mário Davi André. Essa obra sempre cada vez. Muito bem. Uma obra emblemática, inaugurada em 4 de março de 74. 4 de março de 2019, completou 45 anos. A gente, totalmente segura, totalmente segura. É um exemplo de manutenção. A ponte de rio Niterói recebe delegações do mundo inteiro vão lá verificar como é que a gente faz a nossa manutenção. E via de regra, leva a gente pra lá, pra dar aula e mostrar como é que se faz a manutenção aqui no Brasil. Isso ocorreu na China, isso ocorreu na Nigéria, isso ocorreu na Índia, isso ocorreu na Grécia e por aí vai. As pessoas vêm aqui e ficam encantadas e levam a gente pra lá. Então isso é meio, vamos dizer assim, meio escondido. A sociedade técnica brasileira não tem ideia disso. O projeto e a construção da ponte foram exemplos. Isso não tem menor dúvida. E eu me sinto muito grato em ter participado da supervisão. Agora a manutenção também não fica por baixo. A manutenção também, como dizia a Juventude de hoje, é top de Rio. É nota 10. A manutenção da ponte é nota 10. Ok, uma foto histórica, né? Tá meio clara, aqui não dá pra apontar direito. Vamos ver se eu consigo ver. Aqui o presidente Médici, Emílio Garrasco Azul Médici, o ministro Mário Davi André Aza, o governador do estado da Guanabara naquela época, né? Só vem ser estado do Rio com a fusão das duas unidades em função da ponte. Naquela época era estado do Rio, capital do Niterói, estado da Guanabara, capital do Rio de Janeiro, né? Então tá aqui o ministro Ameaza, o Médici e o Charles Frey, que era o governador do Rio. Ah, ali no cantinho, o gelo que você deve conhecer, né? Tá o João Carlos Guedes, que era o presidente da S7, o coronel Guedes. E aqui, muito jovem ainda, o Rocha Maia. O Rocha Maia é chefe de gabinete do ministro André Aza. Isso é uma foto épica. O pessoal do comboio, no Rollo Rossi Presidencial, vindo do Rio pra Niterói, no dia 4 de março. A inauguração da ponte, efetivamente, foi na Praça do Pedalho. De manhã teve uma grande solenidade, à tarde teve uma missa, e depois que acabou a missa, o público entrou, literalmente, nas duas pistas da ponte do Rio de Janeiro. E todo mundo foi até o Romo Central. Um espetáculo belíssimo, né? Tem várias fotos daquela multidão, da Praça do Pedalho, até o Romo Central. Isso na tarde do dia 4 de março de 74, uma segunda-feira. Ok. Alguns dados da ponte que já foram empalados aqui. 14 quilômetros em termos de número redondo, 848 metros do Romo Central. Passam, em média, 180 mil metros por dia, no feriado prolongado. Isso é muito maior, né? Ok. Nossa área de tabuleiro da ponte inteira, 370 mil metros quadrados. 560 mil metros de concreto. Isso, se comparado com o Itaipu e o Nacional, não é nada. Nós estamos falando de uma ponte. E, fundamentalmente, os pilares da ponte do trecho do mar são vazados. Então, 560 mil metros cúbicos de concreto é uma senhora quantidade. Desses 560 mil metros cúbicos, 77 mil são de concreto submerso, abaixo da minha data. 1138 tubulões. O professor Hernandes já falou de imagem aqui de manhã. Eram três tipos de tubulões, deixando o mar. Bate-viste, ar de metade, ar comprimido. Ar comprimido, 462, humanidade. Bag-viste, 477. E, estaca metálica, 199. 453 pilares, considerando os pilares duplos do trecho sobre o mar. 1.142 longarinas, no acesso do Rio e Niterói, que eram chamadas vigas-barriga-de-peixe ou vigas-barrigura. 3.250 aduelas, formava a superestrutura do trecho sobre o mar, que tem 8.800 metros. 3.200 aparelhos de apoio, não incluso aí os 32 aparelhos de apoio do caixa aumentado, que são especiais. Esses aparelhos de apoio que nós estamos falando aqui, são os aparelhos de apoio fixos e deslizantes em anastômeros fretados. As aduelas, 3.250 e 3.000, que são as aduelas correntes, 68 de articulação e o resangue aduelo de apoio. 4.500 metros de junta de dilatação. 5.500 metros de junta de dilatação, o estômago já falou aqui, a ponte inovou, teve essa coragem, teve essa audácia de sair da mesmice, a mesmice que não dá certo. E colocou a última modelo de junta de dilatação fabricada no Brasil e consagrada lá fora. A junta tem 3 sessões de colagem, não tem problema de aparafusamento ou decola de parafuso, isso é fundamental. E o elastoma utilizado é um elastoma nobre também, não é só o neoprenco, nós utilizamos aqui o EPDN, etileno-propileno-dieno-monômico, que tem muito mais capacidade de rebater a ação do ozônico e do raio solar. E 43.000 cabos protendidos, por incrível que pareça, incluindo aí os cabos de montagem. A gente faz uma conta muito rápida e diz o seguinte, se a gente pegar as corduárias desses cabos protendidos e soltar as corduárias, e emendar um fio no outro, numa fila indiana, isso dá 140 mil metros, 140 mil metros de fio. Dá para dar 3 vezes e meia a volta ao poder da terra. Ok, está aí a prima dona das Pontes Brasileiras, o Ponte Rio Niterói. Aqui, não está dando para ver, fica aí no lugar junto, foi fabricada a estrutura metálica da Pontes. Ali está a ilha do Balcão Gui Grande, o ponto central está ali embaixo. E está aí essa bela obra que expressa de forma inquestionável a engenharia brasileira lá fora. Um trecho muito mais aproximado do Vão Central, o Vão Central é lindíssimo também, de uma leveza espetacular, aço especial, todo importado da Inglaterra, por condicionamento de empréstimo. A Rainha Elizabeth, o Reino Unido, foi o único país que nos emprestou 80 milhões de dólares. Quando a Ponte foi inaugurada em 4 de março de 1974, a Supervisão Noronha, da qual eu trabalhei 24 anos, fechamos o orçamento, nós fechamos o orçamento da Ponte, deu 400 milhões de dólares, com 80 milhões de dólares emprestados pela Rainha Elizabeth. Essa senhora é quase centenária. Esse projeto aqui é da HNTB, Hall New Summit Begandorf, International Wind, uma das grandes empresas projetistas do mundo, lá do Nova York. E a construção foi dos ingleses. Um desenho esquemático só para dar ideia da grandiosidade também da Ponte Unicamara. O que é que acontece aqui? Essa parte mais vermelha aqui embaixo é a rocha-sã, onde nós vamos buscar para cargar os tubulhões da ponte, já que é o produto Hernani, para suportar esse peso enorme da estrutura. Esse marrom é rocha alterada. O amarelo é a areia da Bahia de Marabá. O azul é a água. Esses vesicais aqui em cinza são os tubulões. Aqui, lateralmente e lá, são as saias pré-montadas em concreto, sem nenhuma função estrutural. Aqui embaixo, a rajinha moldada no local, também sem nenhuma função estrutural. Isso foi bolado pelo Mário Vila Verde. A preocupação no momento, naquela ocasião, era como fazer forma de um bloco desse que alguns deles pesavam até 2 mil toneladas. Como fazer a forma de maneira execuível e de forma que não atrasasse a obra. Isso foi bolado pelo mar. Não houve realmente muita preocupação com a inscrição de cobrimento da armadura. A gente sabe disso. Nós temos vários problemas. A Ecoponto foi requisitada há pouco tempo, por uma TV aqui, para a gente explicar porque todo mundo passava lá e via essa situação com armaduras esportes. Isso não tem problema algum. Se tirasse isso aqui da lateral e lá, não acontecia absolutamente nada. O que importa é o contexto estrutural que está aqui dentro do copo. Esse é um trecho sublimado. Dois pilares. É pá de pilares. Os pilares são vazados. E ali em cima as adueltas. No vão central, no trecho mais alto, quando você estiver lá, lembre-se que de onde você está até onde estão gravados os tubulões da ponte, tem uma coluna contínua de concreto de 130 metros. 130 metros. Por esse motivo, é que durante muitos anos, a ponte de Niterói foi com a dominada a maior ponte de volume de parcial. Tem pontes na China maiores que a gente, mas são mais baixos. Fazer a manutenção de uma obra dessa é um trabalho árduo. Arduo sob o aspecto de cuidado. Não se pode cobiar, né? É linguajar comum, com a situação da ponte de Niterói. O ambiente, a ambiência marinha é muito abecida. A gente tem noção disso. É o copo que tem noção disso, né? Então, tubulões, blocos, pilares, trapeza, transversina, longarina, laje, né? Enquanto os cabos protendidos da ponte, o que você puder imaginar, qualquer segmento da ponte de Rio Niterói, ele é fundamentalmente vistoriado e mantido. Existe um programa, que é o que o Ponte segue, bolado, né? Pelo Eupé, Programa de Exploração da Rodovia, contratualmente com a NTT, a Agência Nacional do Transporte Terra. Mas pode ter certeza que a gente vai muito além do que isso. Vai fazer muito além do que isso, né? E, às vezes, até antecipamos alguns serviços, né? Isso, talvez, seja muito bem-fazer na longividade da ponte de Rio Niterói. Eu recordo uma coisa interessante que eu vou baixar no final, mas vou antecipar. Quando a ponte foi inaugurada em 74, ninguém nesse país tinha cultura de vistoria de ponte. Dava a impressão de que aquela obra era perene. Com a magnitude da ponte, aquela grandiosidade, essa obra é perene, não precisa manter. E eu me recordo que a gente ouvia muito. Vocês querem destruir a ponte pra quê? Quer ser fiscal que a obra é pronta? Olha que engano, né? Portanto, de 74 para 79, o governo brasileiro não fez nada na ponte de Rio Niterói. Quando nós chegamos lá no dia 1º de fevereiro, a quantidade de problemas que tinha era além do que se imaginava. Muito bem. Então, fazemos também inspeção submersa e, aqui nesse caso, obedecendo a norma americana. Nos Estados Unidos, em 1987, caiu uma ponte em Nova York, chamada Chorreiro Creek Base, por problemas das fundações. A partir daquele ano, o governo instituiu, a cada cinco anos, toda ponte em contato com a água, tem que ter destruído esse governo. E aqui na ponte de Rio Niterói, a gente faz isso também. Bem antes da norma brasileira NBR 9452, já mandava fazer. A gente já fazia. Ou seja, a ponte é bem cuidada. Pode ter algum desvio lá? Pode. Com aquela magnitude, ninguém está lá. A gente não tem 10 mil pessoas em cada ponto da ponte, né? Agora, estruturalmente falando, estatisticamente falando, ela é toda coberta permanentemente em nossas historias. Eu não tenho muito tempo, senão eu ia falar muito mais em outras coisas. Então, selecionei três ou duas situações para falar sobre a nossa historia. Uma é a inspeção submersa, que é um assunto que eu não vejo muito se falar em um congresso. Só se vê falar da linha d'água para cima. É uma coisa interessante, porque eu fico a pensar. Em Portugal, há pouco tempo, caiu uma ponte devido ao problema das fundações, né? Tem um livro que o Hernando já conhece, que eu coloquei, enfim, o Enche, sobre isso. O Camada relata uns 500 acidentes no mundo inteiro. E vários deles com problemas de fundação. Porque todo mundo só chega na ponte que é verificada a linha d'água para cima. Imaginando que ali também não é a ponte. Isso é um problema muito sério. Mas nesse ponto, especificamente nesse ponto, nós estamos nadando de praçada na ponte de Niterói com muita tranquilidade. Se não, vejamos. Aqui, ó. Maio, 9 de maio de 2019. A Ecoponts, junto com a Ecoponts, nós contratamos uma empresa de mergulho. Você sabe, né? A Ecopont não mergulha. Eu também não mergulho. Nós não mergulhamos. Mas a gente contrata alguém pra mergulhar pra gente. Ou seja, a pessoa que desce lá embaixo, na minha d'água, são os nossos olhos. Ele tem um barco de apoio em que imediatamente, em tempo real, o que ele filma vem um mitô lá em cima. E ele só faz absolutamente o que a gente quer. No bom sentido. Vai pra cima, vai pra baixo, vai de lado, vai de lado e por aí vai. Então, a ponte foi toda vistoriada dessa forma. E nós estamos tranquilos com relação a isso. Há uma particularidade muito grande. O professor que foi daqui também, Vicente Gentil. Talvez a maior autoridade que ocorreu nesse país. Já faleceu. Eu tenho a honra de ter um livro, dois livros desautografados por ele. O que a gente fez? Contratando o professor Vicente Gentil. Havia uma dúvida muito grande. As fundações da ponte. Camisa metálica de 1,80m de diâmetro. Com concreto submerso lá dentro. A camisa metálica cheia de craques. O que que se faz pra vistoriar? Primeiro que ele faz vistoriar a camisa metálica. Não o concreto que está lá dentro. Porque ele está envolto na camisa metálica. E perguntando ao professor Vicente Gentil. Precisamos raspar as craques ou deixamos as craques pra lá? Foi feito um grande estudo. Esse material existe. E ele disse bem claro. Toda vez que você raspar uma região do tubulão. E deixar aquela outra ali. A velocidade e ação da agressividade da água do mar aqui. É muito maior do que aquela. Não mexa nas craques. Não deixa ela lá. Porque ela protege. Todo mundo imagina que é o contrário. Isso foi provado mesmo. Então quando a gente mergulha. Então você mergulha pra ver craques? Sim. Mergulhando pra ver craques. Por que não? O que que você vai ver? Vai ver a continuidade da superfície. Está no uniforme. Daquela craques. Se tiver alguma amostra. Alguma situação anormal. Aquilo mostra pra gente. Bem claramente. Né? A ideia era tirar corpo de prova daqui dessa situação. Pra fazer ensaios. Você tem as craques. A gente une com broca de vidra e de amandada. Com uma rotatória. Tiramos aqui. Corpo de prova. Pra fazer uma série de ensaios. Alguns dos cais. Os socos já falaram. Então tem um... Vou tentar ver se eu reproduzo aqui um filmzinho. É um minuto só. Isso foi agora recente. Passa até uma tarinha aqui embaixo. Não está tão suja água na manhã de uma barra não. Tá? O que é que nós estamos fazendo? Com uma extratora. Que pode trabalhar embaixo da metálica. Furamos a camisa metálica. E fomos até o interior do tubulão. Pra tirar corpo de prova. Pra verificar o que? Fluoretos. Sufatos. Permeabilidade. Absorção e capilaridade. E finalmente. Permeabilidade. Isso é importante. Pra se ter noção. De como está o completo lá dentro. Ah, mas tem a tarinha da metálica. Eu não sei o que aconteceu com a tarinha da metálica. Não sei se há um outro. Se tiver algum problema lá. Então, isso é um cuidado que a gente fez. Então isso foi tirado. Esses quatro de prova foram enviados para São Paulo. Fizemos um ensaio em Niterói. São Paulo e Curitiba. Porque no Rio não tinha um laboratório que a gente... Eu acho que já está bom. Está bom já. Já pode fechar aqui. Ok. Agora é nessa aqui. Depois é feito um tratamento nessa... Depois? É feito um tratamento nessa retirada aí. Ah, não. Eu vou explicar por quê. Essa pergunta é interessante. Pode colocar a tela cheia. Isso aqui foi... Foi de uma representatividade a toda prova. O professor Hernani Dias especificou nove centímetros de espessura de comprimento da armadura dos tubulões. Então a gente fez questão de cortar uma armadura da linha. O corpo de prova, a superfície dele é aqui. Daqui para cá, em nenhuma vez encontramos um aumento de dez centímetros. Nenhuma vez. Ou seja, a garantia da durabilidade das fundações da ponte é tranquila, né? Eu não sei se você lembra, Hernani. Na época da construção da ponte, veio aqui nos dar uma assessoria o professor Richard Straff. A maior durabilidade daquela época em corrosão e durabilidade concreto. Ele tem um relato dele. Eu acho que eu tenho esse relato dele comigo. Ele diz o seguinte. Quando as camisas metálicas das fundações da ponte e do Itanoia estiverem todas comidas pela ação da agressividade da grumar, no mínimo cinquenta anos não vai ocorrer problema nas fundações da ponte dada a situação de nove centímetros projetado. Se isso for mantido, pode esquecer. O que a gente fez? Tiramos para furar o concreto, tivemos que passar pela camisa metálica. Toda essa camisa metálica tirada eu guardei. Nós guardamos contratualmente. Pesamos uma por uma. Qual o volume dela em tanto? Qual o peso tanto? Agora vamos fazer comparação. Em um caso, encontramos uma camisa metálica com cinquenta por cento de perda de sessão. Um. Todas as outras menos que vinte. Ou seja, pode esquecer que não tem problema, né? Agora respondendo a sua pergunta, a ponte, o problema de montagem da treliça, que só tinha alcance de oitenta metros, quando chegou perto do Dom Central, teve que fazer um pilar adicional chamado pilar 98A e 113A. É como se fosse um pilar construtivo da rola na ponte, né? Para dar acesso a treliça, para fazer montagem e um trecho de volta. Esse pilar, por efeitos visuais, né? Foi demolido. Esses dois pilares foram demolidos. O 98A e o 103A. O bloco dele também foi demolido. Mas nós não deixamos demolir os pulões. Para exatamente servir para esse tipo de pesquisa. Ou seja, a gente não macula, não fere, né? A estrutura da ponte no todo. E sim uma coisa que não tem mais sentido. Então, lá está um laboratório experimental que vai pelo resto da vida. Aqui, a gente tem em torno de 40 tubulões e lá também. Então, a gente tem aí uma situação bem vazeja para não ultilar a interior da estrutura da ponte. Por isso que a gente não fecha os pulos e a gente vai. Ok? Cabos protendidos. Bom, um dia, andando lá no interior da vela da ponte, a gente viu uma fissura numa junta de colar no meio do vão. 40 metros na unidade central. E aquilo foi estranho. Colocamos o selo de gesso. E colocamos o número 1. Prova. E aí, no dia seguinte, voltamos lá. O selo de gesso estava fissurado. Bom, na dúvida, vamos fazer a contraprova. O selo de gesso com contraprova. No dia seguinte, o selo de gesso também abriu. Eu tenho muito cuidado de atuar na ponte. Sempre quando eu tenho dúvida, eu recorro ao Hernando. Recorro ao Hernando e tiro minhas dúvidas com ele. Ele, de uma forma muito humilde, me explica bastante. Mas aqui me deixou preocupado. Como pode uma ponte colada, que não deve apresentar fissura, 100% protegida, aparecer uma fissura? O concreto é só fissura quando a capacidade importante da tração dele é superada. Ora, se é 100% protegida ou não tem tração, e onde vem essa fissura? E aí, começou a nossa Via Cruzes. E o Hernando capitaneou, teoricamente, esse estudo. Eu tentei ajudá-lo no que foi possível. E descobrimos que as corduárias da ponte Rio-Niterói eram corduárias de relaxação normal. O termo normal é o efenismo, porque a perda por relaxação é muito elevada. No Brasil, só em 1976, a Bélgica Mineira começou a fabricar corduárias de relaxação baixa. Mas anteriormente, não. Eu, conversando com o professor Hernando, e me lembro muito bem, nós apresentamos um trabalho no Ibraco Condutor, em 2004, sobre isso. E o Hernando me falou que, por dúvida numa situação dessa, ele trabalhou um pouco mais o problema da biologia do concreto, em termos de fluentes. Porque quando a relaxação é baixa de um carro, quando a relaxação é baixa, um ensaio de relaxação, durante mil horas da temperatura controlada, a perda da força é de 3,5%. Aqui, nós levamos lá para o laboratório da Bélgica e deu 12%. Não era brincadeira. E daí em diante, sucessivamente, começaram a abrir, com todos os momentos positivos, máximo negativo, fissura na junta de colágeno. Isso não foi assim a dar o prazer, nem a olho nu, nem a olho desarmado. A ponte Rio Niterói tem, nas aduelas, cerca de 10 mil cedos de gelos. Exatamente para não monitorar essa situação. Isso é feito pela ecoponte durante o inverno e durante o intervalo. Todo momento positivo já está reforçado, os momentos negativos estão sendo reforçados, e a gente continua, a cada seis meses, verificando o estado daquele cedo de gelo. E, quando acontece alguma coisa, a gente passa esse terceiro elemento aqui, essa sessão, para cá. Ou seja, digna de entrar na fila para ser reforçado. Isso não é um serviço barato, isso não é barato, isso é caro, não é um serviço caríso, mas tem que ser feito. É uma das maiores preocupações estruturais da ponte Rio Niterói, pela minha humilde modesta de vencimento estrutural, e, pessoal, foi isso aqui, né? E as fissuras das trevas vão aumentar. Isso com a dor de cabeça. Aqui, ó. Um pilar, outro pilar, um vão de 80 metros, aparelho de apoio, aparelho de apoio, a duela de apoio, 1 até a 8, 8 até a 1. Aqui, uma concretagem de segmento de feixe. As anuelas são pré-moldadas, coladas e contendidas. Aquele segmento de feixe era concreto incido. E não havia armadura passante entre essa anuela e essa. Aqui não tinha armadura passante. Está aqui um esquema ilustrativo, e o que estava acontecendo é fissura daqui, no meio do vão e em cima da tatuela. Em cima da tatuela, na região de próximo da tatuela. Exatamente de acordo com o que manda o figurino, diagrama de momento fletor, né? Plano de momento fletor positivo aqui embaixo, né? Projetado pelo Hernani. Essa reforça é um cabo e meio em cada aula, né? Um cabo e meio em cada aula, dividido em nove cabos de bico corduário, corduário engraxado, e lá em cima é uma quantidade maior. Exatamente porque os esforços são maiores também. Então, essa é a situação da ponte, né? Em que nos deixou preocupados, né? Mas que conseguiu se resolver, né? Graças inicialmente ao nosso grande amigo Mário Pilaverde, começou tudo com ele, e posteriormente o Hernani adaptando o projeto do Mário e fazendo situações mais atuais. Aqui está um exemplo, né? Essas bosses já haviam na época da construção da ponte, só que eram menores, pra fazer a montagem, a brelagem, né? Que a gente chamava brelagem com barra macalóica, durante a montagem quando estava solidarizando através das aeroportes. Então, a gente aproveitou isso aqui, fez uma poça maior, pra fazer a infiação dos cabos. Cada cabo desse aqui tem duas corduárias engraxadas. Como tem nove cabos, são dezoito cabos. Unhões Saudadas. Bom, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro o seguinte, nós compramos 13 mil toneladas de aço inglês, né? E o condicionante foi, você compra aqui que eu tenho empréstimo de 80 milhões de dólares. Muito bem. Em 1980, nós voltamos lá em 79, dia 1º, né? Nós descobrimos as primeiras trincas do Dom Central. Em solda de vivente, em solda de topo, em solda de penetração total, no metal base. Essas trincas do metal base, por incrível que pareça, já vieram da Inglaterra pra gente. O inglês vendeu alguma coisa pra gente, não tão católica. E isso foi confirmado, aqui no Brasil, pelo laboratório do CEPEL. João Marco Capelo Alcorforado. Fizemos um ensaio bem e verificamos isso também. Mas muito bem. Qual foi a instrução que o Mr. Fox, já falecido da HNTB nos deu, né? Tava conosco aqui o Raulsa, o Gene Peter Raulsa, que era o representante da HNTB. Nós tínhamos um consórcio com ele, pra fazer a manutenção da ponte. E recebemos uma instrução do Fox, dizendo o seguinte, onde tiver uma trinca, você faz um furo, desde que esse furo, a trinca morra uma extremidade, aqui não tenha nada. E ir lá a mesma coisa. Pegue isso aqui, vá no laboratório, e faça o ensaio com o microscópio eletrônico e vá retornar. Isso foi na década, início da década de 18. Foi um grande trabalho que foi feito na ponte. Deu uma dor de cabeça danada. Teve uma época em que a gente tinha metade da seção da ponte, num caixão, fissurado transversalmente. E nesse momento, a gente fechou as duas pistas naquela época. Eram três partes, fechamos um e meio. Porque naquele continuar, ia dar um colapso localizado. Essa sociedade não sabe, mas a gente sabe, supor que a gente passou. Levamos essa amostra aqui para o Cepel, para fazer análise. Isso aqui já foi uma solda de filete, que a gente encontrou uma trinca. Encontramos uma trinca na solda de filete. Há uma diferença muito grande entre uma fissura no pilar de concreto e uma trinca na estrutura metálica. É uma distância, tomando luz de responsabilidade técnica. Não é brincadeira. Uma trinca, a gente chama trinca no caixão metálica, é extremamente problemática. E se depender da localização, é mais problemático ainda. Então, levamos o corpo de prova do Cepel, daqui do Cepel, aqui ao lado, aqui ao lado, centro de pesquisa da Eletrobras. Você falou que o Rabelo, o Conforado te ajudou naquele projeto, ele ajudou muita gente aqui, muito, né? Fizemos um ensaio com ele. O que é que detectamos? Está lá a trinca. O que é que a gente detectou? Durante a construção da ponte, em certos casos, houve uma mistura de eletrodos na saudade. Eletrodos austeníticos e eletrodos terríticos. Esse era para aquela ascensão. Esse era para aquela. E na hora da saudade, a ponte tem 600, 700, 800 km só. O mais. Alguém propôs os eletrodos. Então, na poça de fusão, que vai com metal base, o metal de edição pega também o metal base, entrou um material muito duro. E as trincas da ponte de Eletrobras, fundamentalmente, foram originadas pelo problema de Fadinha. Houve erro da gente, na construção desse carro? Houve. O Raúl já reconheceu também. Mas a gente já recebeu alguma coisa vinda da Inglaterra com o problema. Essa foi uma questão que nos deixou extremamente preocupados, mas hoje está sanado. A ponte chegou a ter muito mais de 1.200 trincas, em várias ocasiões. A gente não sabia nem como soldado, nem como fazer. Por quê? Porque os problemas surgiam em progressão geométrica. E, na época da ECEP, seguiam um contrato com o DNR para fazer a manutenção da ponte. As verbas, o grande recurso vinha em progressão alíquimétrica. E isso foi gerando e gerando. Esse foi um dos motivos que, em 1994, o presidente Tamar Franca, o ministro de transporte dele era Bergo Goulton, concessionou a ponte de Vitoré como a primeira federal. Esse foi um dos motivos, que a gente vivia lá no DNR em Brasília, naquela época do DNR, com o Pires na mão pedindo dinheiro para a ponte. Já que é assim, vamos transferir isso para a iniciativa privada que eles vão dar um jeito. Começou tudo aí. carrinho de inspeção, carrinho de inspeção, se fazer solta lá dentro, se vê se repara, ensaio, né? Bom, eu já estou perto de acabar. E um gráfico que eu costumo apresentar só para dar uma ideia aproximada da situação da ponte. Isso é preciso ter cuidado, quem faz um negócio desse envolve estudos probabilísticos e estatísticos e envolve também um feeling de cada um, né? Para mim, se eu disser, esse defeito da nota 4 não pode ser que o professor serve, não. Esse é mais grave a nota 3. Mas diante de um cenário bem aproximado, a gente pode mostrar o seguinte. Ponte de Niterói inaugurada em 74, não se perde nada até 1979, houve um declínio da qualidade de 5%, um declínio moderado. Nós chegamos na ponte para fazer destruir a manutenção em 1º de fevereiro de 79. Graças ao Raúl, que brigou muito com o DNR para fazer isso. Essa ponte, essa ponte, antes de ser concessionada, tem que tirar o chapéu para ele. Foi ele quem conseguiu para o Brasil fazer a manutenção daquela hora. Ele com o contato que ele tinha no DNR, com o Landau, por exemplo. Muito bem. E por que declínio de 5%? Fundamentalmente, por causa da junta de datação do pavimento do Dom Central. Que o professor Ronaldo já falou. Aquilo era uma caixa preta. Era um asfalto e portas. Ninguém no Brasil sabia disso. Nem quem se titulava que sabia muito bem que era o Saúl Birra, tinha conhecimento daquilo ali. E o americano não deixava a gente participar do asfalto e portas. Que tecnologia é? Não, não vou deixar. Era uma retoma. Só eles que sabiam. Só eles que sabiam. E o asfalto se deteriorava e aquela carga de impacto era prejudicial e solta. Trouxe muito problema pra gente. Porque é preciso lembrar o seguinte. A mesa superior da ponte, a mesa superior da ponte, 45% dela tem 10 milímetros. Tem 10 milímetros. Pois pela norma alemã não é mais permitido isso. Muito bem. De 79 a 95, quando a interveniência da ESSEPS, da Luronho e do DNR, né? Fez o que era possível. Foi feito o que era possível, né? Mas, mesmo assim, não havia tanto recurso. E isso aí foi pra 20% de declínio, que a gente chama de declínio acentuado. Foi por esse motivo, eu repito, que o presidente Tamafran, junto com o seu ministro de transporte, Alberto Gonta, concessionou a primeira obra federal do Ponte Rio de Janeiro. Foi exatamente esse motivo. Muito bem. E o que que devolta para declinar assim 20%? Ali, ó. Tá lá. pavimento do vão central, junto da dilatação, a trinca, cabo protendido, e por aí vai. Isso não são problemas simples de resolver, não. Não são simples, requerem recursos, né? E, fundamentalmente, se não forem resolvidos, cada vez mais a ponte declínio, né? Isso é como um corpo humano, como dizia lá do Petruch, o grande patologista desse Brasil, né? As estruturas são como um corpo humano. Por exemplo, aquela garotada que tá lá atrás, se for fazer um... Como é que chama? Um apósito de seguro de saúde, né? Seguro de saúde vai custar 10 reais. Eu, com 71 anos, provavelmente vai custar 30 ou 40. Então as pessoas imaginam o seguinte, a ponte é muito bem mantida, pode parar um pouco. Tá errado. Tá errado. Ao mesmo tempo que você conserta várias coisas, as outras vão se deteriorando. Se você não tiver cuidado, fundamentalmente pela ambiência marinha no entorno da ponte Vitorói, A. Bom, aqui em 2000, já com a obra concessionada, houve um declínio, né? Quer dizer, houve um ganho de qualidade. Isso veio pra 10%. Principalmente porque, né? Uma retomada de qualidade. Nós consertamos o pavimento, consertamos as dicas e os equipamentos obsoletos que a gente substituiu. Então a gente ficou com essa herança aqui, né? Com essa herança que sobrou, essa herança que sobrou pra ecoponte, né? Essa herança que sobrou pra ecoponte, isso é extremamente valioso em termos técnicos, né? Mas extremamente caro, né? O Stoke falou aqui, mostrou um vídeo da junta de dilatação, né? Já fomos trocados na ponte Vitorói, uns 4.500 metros, trocamos cerca de 1.500. Ainda tem alguma coisa pra trocar lá, né? Isso é caro. Um metro de uma junta dessas, não custa nem reais nem 20, nem 30, nem mil, não. É muito caro o negócio de ter. A garantia que a gente tem é, vai ter durabilidade. Porque a ponte Vitorói é o maior laboratório experimental do mundo em junta de dilatação. Nós já mexemos lá pelo menos com 20 junta de vários países. Nunca deu certo. A solução definitiva e correta vem agora do Brasil. Muito bem. Em... Em 2015, quando o motor de concessão, né? Entrou agora a ecoponte, isso aí já voltou, melhorou um pouco, foi pra 6%. Qual é a nossa ideia? Que foi pra ponte e vindo pra ecoponte, junta de dilatação e cabo protegido, que tá sendo feio. Quando a ponte, quando a ecoponte foi em 2025, a gente tá imaginando que nada desse problema acontecerá. E por que não? A ponte vai estar 5% ou 6% melhor do que quando construída. Por que não? Tá reforçada, tá mantida, tá pintada, não tem trinca, não tem fissura, não tem problema em aparelho de apoio, não tem problema na fundação. É assim que a coisa anda. Muito bem. Bom, eu já tô quase acabando. Eu fiz uma mistura de... do lado técnico com o lado histórico e agora o lado emocional, né? É muito bom estar num evento desse, mas me traz lembranças muito consideradas. E outras pessoas que poderiam estar aqui, né? Até nem eu. Isso é uma data, é um privilégio. E eu selecionei aqui 12 ou 13. Poderia colocar muito mais. Essa questão de colocar nome, falar o nome de fulano se criando em uma palestra, é muito problemática. Pode trazer milíndio, pode esquecer alguém. Mas não faz mal. Se eu esquecer, ele vai me perdoar. Não tem ordem, erá. Mas eu preciso falar do Mário Andreado. Esse foi o homem que a gente tem que tirar o chapéu. Ele ficava na ilha de Bom Jesus, ao lado da ponte, com um binóculo enorme e uma lancha parada lá. Vinha e mexe que ele tava lá andando. E no Carnaval de 74, quando a ponte fez a prova de carga, que inaugurou logo depois, ele tava lá embaixo numa lancha, olhando a gente colocar os 21 caminhões com 18 toneladas lá em cima. Ele de binóculo e a gente olhando pra ele. Esse é o homem que eu fico chapéu. João Carlos Guedes. Linhatura, coronel 17. Mas também foi o preposto na obra do Andréado. Também se não é ele, aqui vamos sair. Homem Linhatura. Se saísse um pouquinho daquela trilha, levava o puxão de orelha. Depois se saísse de novo, não tinha mais puxão de orelha. Mas a obra funcionou assim. Quando eu tô no arco de Noronha, filho. Eu sou Noronha. Eu trabalhei na história de Noronha 24 anos. Enquanto vivo, Noronha faleceu em 87. Ele foi um... Ele foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida. Na Noronha ele me ajudou muito. Tinha uma consideração especial por mim. Deveria ter vários outros, porque o coração dele era do tamanho da ponte de Noronha. Eu devo muito ao Noronha. Foi por conta dele que, quando o LENEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, veio fazer a monitoração das estruturas de concreto, eu fui lá e ele me chamou e disse, você vai ficar com o LENEC, vai ficar com o LENEC, desse segmento com o pessoal do LENEC. E nessa época tinha o professor Waldo Fai, então ficou eu e o Fai junto com o LENEC. Isso pra mim foi muito gratificante. Daí pra frente, eu nunca deixei de ter o Beneplasto do Noronha. Um nome espetacular. Além do excelente pé. Nesse momento eu reverenciava ele também. João de Lima, a senhora, um alagoano, grande flamenguista. Construiu o Maracanã. Participou do Maracanã. Era o supervisor da ponte de Niterói. Nosso supervisor. Um atano, um cara educado, de altíssimo conhecimento. Com ele a Noronha lucrou muito, porque havia muita interação entre o Henrique Alicércio. Uma pessoa fantástica. A senhora era uma pessoa fantástica. Eu tinha Peter Rauso. Um americano de origem italiana. Mais brasileiro que muito brasileiro. Mais carioca que muito carioca. Tocava cuica. Na escola de São Unidos da Índia. E saia do programa do João Roberto Guedes, todo sábado à tarde. Um apaixonado pelo Brasil. Flamenguista também. Quando eu estive na casa dele, na Vila Belton. Na entrada da casa dele. Ele nem sabia que eu ia. Porque eu cheguei lá no tarde. Ele estava vindo da Índia. Eu cheguei lá com a mulher dele, Maria Lúcia. Chegou uma hora depois, ficou surpreso quando me viu. Na entrada da casa dele. De uma bandeira do Brasil. Outro do Flamengo. E ele criou uma escola de samba na Vila Belton. Chamada Vila Samba. E botou toda a terra de produção para samba. Esse é o homem que a ponte Rio Niterói tem que reverenciar. Foi ele que brigou pelo DNR. No DNR. Para conseguir manter e destruir a ponte Rio Niterói. Mário Jame do Rei de Vila Belton. Já foi falado aqui em prova. Marinho Adão. Conhecimento espetacular. Em termos de métodos construtivos. Não conhecia nunca ninguém igual. Mário era sensacional. Apareceu em 2003. Logo após um congresso que a gente foi. No Ibracom. Dominou as concessionárias lá em Gramado. Foi uma perda irreparável. Deixou um legado. Foi uma herança muito boa. Mário. Mauro Vieira. Durante anos. Foi o responsável pela ponte Rio Niterói. Pelo DNR. Uma pessoa um pouco difícil de lidar. Mas depois que conhecia. Ele ajudava demais. Nos ajudou muito na ponte Rio Niterói. Ciro Pinto Brava. Ciro Pinto Brava. Da excesso. Né? Eu vou falar um pouquinho pra gente. A maioria do que eu estou falando aqui. Ninguém nem ouviu falar dessas pessoas. Mas não importa, cara. O que importa é eu falar deles bem nesse momento. Eu sei que o Jame conhece todo o que eu estou falando aqui. Você conhece todo o mundo. O Hernani conhece a maioria. Né? Tudo bem. Mas a maioria não sabe nem quem é. Não vem ao cabo. Essas são pessoas que a gente tem que tirar o chapéu. O Ciro Pinto Brava. Um dos poucos. Me desculpe se vê alguém aqui da excesso. Sensato da excesso. Um dos poucos sensatos da excesso. Né? Um dos poucos sensatos da excesso. Fala um zero. Não tem problema. O Ciro era um cara sensato. Quando a gente tinha um problema com a excesso. Não vai pra ninguém. Conversa com o Ciro. Também quando não era não. Acabou. Quando ele dizia não. A gente parava por ele. Uma pessoa espetacular. E redigia muito bem. Escrevia muito bem. E nós engenheiros somos tidos. Como peça de escritor. Mas o Ciro escrevia muito bem. Paulo Pires. Meu primeiro chefe na ponte. Um senhor de idade. Eu cheguei na ponte com 24 anos. Era um senhor de idade. Já não tinha tanta força física e elemental. Pra fazer o trabalho dele. E como eu tava com todo o gás. Como diz a juventude. Eu peguei e abracei o Ciro também. E isso me ajudou muito. Eu aprendi o meu e o dele. E deixava ele mais light. Ele também me ajudou muito. Trabalhou depois na. 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 Em 1985, 86. O. Junho. Muito inteligente. Pegou tudo do Raulza. Com relação ao cachorro-metalvo. E foi um dos melhores momentos da minha vida na ponte. Foi quando o Junho tomava do cachorro-metalvo. Ele entendia comigo. Falava muito bem inglês. Era muito interessado. Foi uma perda muito grande pra gente. Quando o Junho foi embora. Né. A gente tentou um de cento engenheiro. Para substituir. Nem não deu certo. Então chegamos a seguinte conclusão. Sacanando reinho. Não foi ninguém. Você com o coordenador da ponte, se assuma um cachorro-metalvo. Pronto. Ninguém dava certo, sei lá por quê. Raimundo José de Araújo Costa, o Fernando falou. O Raimundo, o professor Raimundo, um experto, um top de linha, um papa de fundações. Um senhor engenheiro e um senhor homem íntegro, honesto e educado. Aprendi muito com ele também. E, finalmente, o Luiz Otávio da Araújo Teixeira, que alguém deve ter conhecido aqui, trabalhou na ponte, pela Noronha. Quando a ponte acabou, que a Noronha ficou meio sem serviço para conseguir remanejar aquela equipe toda que estava lá, o Luiz Otávio, junto ao DNR, ao Pérez de Riquet e ao José Vitor Rosenfeld, conseguiu a supervisão da perimetral. Esse foi o homem que conseguiu. Eu fiquei lá durante um certo tempo. Eu posso ter esquecido alguns aqui, esqueci. Essa amistade aqui foi o que já partiram para a Esplanada Celestial, mas mereciam estar aqui com a gente. Qualquer um deles aqui tinha muito mais gabarito para estar falando aqui do que eu. Infelizmente, não estão aqui. Eu estou reverenciando todos eles aí. Muito bem. Aqui está uma foto interessante do Grupo dos Amigos da Ponte. Isso foi em 1992, no filme americano, quando a gente se encontrava todo mês. Vamos ver aqui se dá para ver direitinho. Está aqui uma senhora? Está aqui uma senhora? Está aqui o Landau. O que era da ESEC? O que era da ESEC? Como era o nome daquele que era da ESEC? O Tjernanduvar. O Tjernanduvar. O Gaston. O Gaston. Aqui o Morciberto. Aqui o Enil. Enil do Corrêa. O chefe de gabinete do André Aza. O Rocha Maia. O general meu, aqui do militar dos Estados Unidos do Brasil, que a gente fez uma homenagem a ele. Ficou espetacular. Todo mundo do Grupo e dos Estados Unidos, se não ficasse na casa dele, ele não falava mais. Tinha que ficar na casa dele. Aqui está o Manoelinho. Manoelinho. Eu estou aqui. Aqui está o Marzoni. E aqui está o Madureiro. Essa foto é histórica para mim. Parte do nosso grupo está aí. Chama-se Grupo dos Amigos da Ponte. São pessoas que, direto ou indiretamente, trabalharam na construção da Ponte Rio de Janeiro. Bom, tem um retrato meu aqui do Noronha e do... Desculpe, do Hernando e do Bruno. Isso foi há 10 anos, quando a Ponte fez 35 anos. Uma revista chamou a gente e, numa foto de nós três, fez um trabalho bacana. Isso disse aí. Eu resolvi colocar que fui feliz, né? Porque o Bruno, lutando aqui, a gente homenageia ele também com a foto dele aqui. Foi um grande nome da engenharia da Ponte Rio de Janeiro também. Minhas conclusões. É uma obra bem projetada e sem negar, né? O Hernando estava falando que os métodos construtivos da Ponte de Projeto ainda são atuais. E são mesmo. São mesmo. Eu tenho visto aí em algumas consultorias que eu dou, pontos que estão sendo construídos. Ípsis litros igual que você projetou. Saia pré-moldada, lajinha, aduelos, protendidos. Igual, igual, igual. E eu me recordo do que você falou. A Ponte é atual. O método construtivo da Ponte de Projeto é atual. Muito bem. Exuberadamente construído, né? Bom, mas não tem defeito na Ponte de Projeto? Claro que tem. Com 43 mil carros protendidos, já encontramos carros lá, sendo injetados. Mas lembre-se, naquela época da Ponte não tinha tecnologia da cauda refrigerada, com temperatura 2 graus. Isso só veio a ter depois da queda do elevado Paulo de Frontier. Os franceses trouxeram pra gente aqui. Muito mais fácil de entrar assim. O melhor equipe da cauda de cimento é a água gelada. Subrevisão participativa. A gente tinha uma interação com o construtor muito grande. Tínhamos o nosso arranca-rabo, mas tudo em prol da qualidade da obra. E cuidadosamente mantida. Esse aqui é o segredo. Se tudo isso aqui foi bem feito, e aqui não, não adianta nada. É igual a produção do concreto. Mistura, transporta, lançamento, lançamento e cura. Qualquer uma dessas cinco, se falhar, o concreto falha. Então a gente pode dizer, quanto tempo por essa obra? Sei lá, 100, 150 anos, 200 anos, né? Provavelmente nessa idade, já nem temos mais veículos autorizados. Ninguém anda mais de carro. Não existe mais de coisa interessante. O pai do pai do meu pai vinha do Rio de Janeiro para ter nós sentado no negócio aqui, apertado o pé e andando. Hoje, no futuro pode ser que seja assim. Gente, quando acabar aqui, vamos todo mundo comemorar o chão da viseira em Paris. Vamos tomar um tio lá. Pega seu jipe, aperta aí. Impossível não. Quando o Júlio Verde também inventou o submarino, ninguém acreditava. A dinâmica das invenções do homem não tem limite, nem tem velocidade. Então a vida útil não chega da mão de vida. Bom, para encerrar, é só uma coincidência de data. que eu gosto de colocar aqui. Aqui tem seis datas, né? Seis datas. Eu digo, nove datas e seis delas, 4 de março. Então dá um beijão lá. Ali, ó. Aqui, o decreto-lei Pedro II, 6138. Aqui, quando, exatamente nesse dia, quando o Landau foi à Inglaterra e assinou o contrato com o Banco Pottshilda. Ele me deu esse documento assinado por ele. Isso é uma relíquia. Ele me deu. Está comigo guardado. Assinado por ele. Pegou 80 milhões de dólares. Foi o preposto brasileiro que vai lá para os caixas. 26 de 10 de 72, eu comecei a trabalhar na construção da ponte. Eu tinha 24 anos. 4 de março de 74, a ponte foi inaugurada. 1º de fevereiro de 79, começamos a distorizar e manutenção da ponte. 4 de março de 2009, eu defendi minha tese de doutorado. Depois de derrubar de estudar, fiz um livro completo dentro de história, projeto, concessão, manutenção e tudo mais. São dois tomos, cada um 350 folhas. Minha tese de doutorado sobre a ponte. 26 de 10 de 2019, sábado passado. Sábado passado. Eu fiz 47 anos de trabalho na ponte de Niterói. Gostaria de permanecer mais tempo ainda, porque ela está a espada da minha vida. E 4 de março de 2024, a ponte faz 50 anos. Isso é que eu gostaria também de estar presente. Uma comemoração de 45, uma comemoração de 50. Se eu estou, e o pai se adere, deixar muito bem. Se eu estou, e aí eu compondo e deixar, melhor a vida. Agora faltou uma data. Faltou uma data, que é 4 de março de 1948. A data que eu nasci. Então é justo eu ter trabalhado na ponte de Niterói. Então eu digo sempre o seguinte. Um dia 4 de março de meu aniversário, eu tomo duas cerveiras. Uma curvinha, outra pela ponte. Bom, e para encerrar mesmo, eu digo o seguinte. Isso é uma frase, a despeito do problema, a guerra nunca é a resposta. Isso é uma frase da Kim Fu Fan Chi. Uma sub-Vietnamita, que teve 60% do porco queimado naquela guerra do Vietnã, com 9 anos de idade. E foi encontrada num necrotério, dado que foi morto. Num necrotério de Saigon, toda queimada. E acho que um milagre que vinha, né? A mãe e o pai estavam procurando a garota e chegou no necrotério. Alguém disse assim. Tem uma garota lá no necrotério, mas já está lá há 3 dias. 3 dias no necrotério. E a mãe entrou e falou com uma senhora que estava lá, falou com outro, com outro. Segundo ela escreve no livro dele, no livro dela, a garota da foto, né? Ela ouviu a voz da mãe. Ela ouviu a voz da mãe. Ela não sabe se estava morta, ouviu a voz da mãe. E ela disse. Se é verdade que a criança, no útero da mãe, escuta quando a mãe fala, eu posso lhe dizer que eu morta, ouvi minha mãe falar. E ela viveu. Ela hoje mora no Canadá, casada, tem filhos. Corre o mundo inteiro dando palestras. Hoje, nesse momento, as lições que eu aprendi com essa garota, é o meu livro de cabeceira. Muito bem. Eu acho o seguinte. Parabéns à Ponte Vitoróia. É um orgulho da engenharia brasileira. Não tem a menor dúvida. Isso aí é incontestável. A EcoPonte que está aí por tanto tempo, deve se sentir extremamente gratificada por ter uma obra dessa em seu domínio para cuidar. Tem que cuidar muito bem nessa criança. A Ponte é uma balzaciana, mas é uma criança. Mulher tem que ser sempre muito bem cuidada. Não importa a idade, né? E, para encerrar, eu agradeço a paciência de vocês de me ouvir. Muito obrigado. Aplausos. Obrigada.